E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, agora com a segunda parte do desenho do cão robô do Free Fire, beleza? Se você não viu a primeira parte e tá chegando aqui agora, eu vou deixar ela aí no primeiro comentário fixado, certo? Então é só ir lá, já deixa like nesse vídeo também, certo? O inscrito fiel eu sei que já deixa like, mesmo sem ter iniciado o vídeo direito, já deixa o like aí, beleza? Eu tô ligado nisso. E é o seguinte pessoal, eu quero deixar aqui pra vocês também um link aí no comentário fixado e também na descrição. Com o Facebook aí do canal, né? O grupo do Facebook do canal. Tem muita gente já participando lá do grupo, mandando seus desenhos, é um grupo muito bacana, tá? Então vamos lá participar também do grupo, beleza? E se você é novo, já clica aí no botão se inscrever, certo? E vamos acompanhar aí o nosso vídeo, nossa pintura do cão robô. A pintura do cão robô é bem simples, né? São poucas cores, então vamos começar aqui com a cor preto, beleza? Com o preto eu vou fazer o seguinte, tem algumas partes que eu preciso preencher um pouco mais escuro, né? E tem algumas partes que eu vou ter que deixar um pouquinho mais clarinho, é como se eu fizesse uma cor cinza, né? Usando o lápis de cor preto. Então você vai observando aí todas as partes, né? Que eu vou fazendo o preenchimento. Geralmente é onde a parte da sombra é mais forte, né? E a parte que realmente é preta no desenho, beleza? Então já pego o preto e preencho. Quero deixar também aqui uma dica sobre essa parte aí que eu tô fazendo no pescoço dele, né? Veja que uma partezinha próximo da linha tá bem escura. E quando eu vou subindo, né? Eu deixo ela um pouquinho mais clara, né? Pra dar aquele tom de sombreamento, certo? Assim como eu fiz na parte do focinho dele também. E na parte lá de cima dele, né? Na orelha dele também, beleza? E isso a gente vai fazer em várias partes aqui no corpo, né? Do cachorro, beleza? Então vai fazendo essa técnica aí, ó, de começar escuro, né? Começar forte. E deixando um pouquinho mais claro que o seu desenho vai ficar super bacana, certo? E não se esqueça que em algumas partes, né? O preenchimento é total. Então é só fazer o preenchimento. Agora que a gente terminou com o preto, né? Vamos vir com o lápis cinza e vamos passar por cima de todas as partes que vai de preto, beleza? E todas as partes aí que a gente tem que colocar um cinza, né? Que eu também não coloquei o preto, porque o cinza ficaria melhor, né? A gente passar aí no desenho, beleza? Então a parte de sombreamento também que eu fiz o preto, você pode passar por cima do preto mesmo, certo? E a parte branca aí que eu deixei vai ficar apenas o cinza do próprio lápis, certo? Então vai criar um efeito aí bem bacana. Vai fazendo aí no seu desenho que você vai conseguir também. Agora com o lápis marrom eu vou fazer apenas três detalhes aqui, né? Um detalhe no nariz e os dois detalhezinhos da orelha lá em cima, certo? É as únicas partes que pegam a tonalidade marrom. Para coloração do olho tem uma técnica bem bacana. Eu vou vir com o azul mais escuro e eu vou fazer essas linhas aí no olho, certo? Eu faço elas em horizontal e em vertical também, mas sempre curvando elas, né? Para dar aquela impressão de relevo no desenho, beleza? Vai ficar como se fosse aqueles olhinhos de mosca, né? Olhinhos com as gradezinhas, esse tipo de coisa. Bem bacana, bem texturizado. E depois a gente vai vir com o azul claro e vamos fazer aqui um preenchimento total, certo? Não passa forte, apenas passe aí para deixar no tom do azul mesmo para que a gente possa enxergar as linhas. E vamos fazer alguns traços por fora, né? Alguma pintura por fora do olho também para representar aí o brilho do olho, certo? Que assim a gente vai e consegue deixar o brilho. Eu vou deixar aí em tempo real para você ver, certo? Como é que criado esse brilho que eu fiz no olho. Então é só passar um pouquinho por fora, beleza? E depois a gente vem e faz umas linhas. Vai vendo aí em tempo real. Terminando o trabalho com o azul, agora vamos finalizar o desenho aqui, né? Usando o lápis prata. Se você não tem esse lápis prata, certo? Como a gente está fazendo em partes brancas, você pode usar o cinza. Só que você vai passar o cinza de uma forma tão leve que vai parecer, né? Prata ou quase não aparece direito no desenho, como vocês podem ver aí, certo? No vídeo. Então com esse lápis prata é só fazer todo o sombreamento restante, né? Então você vai notando aí as partes que eu vou fazendo e faz no seu também, beleza? E tá aí nosso desenho finalizado, né? Essa foi a aula de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. E como eu disse, né? Se você chegou aqui agora, né? Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, vai lá ver a primeira parte dele, certo? Para você fazer o seu desenho e depois vir aqui colorir, beleza? Não se esquece de se inscrever para acompanhar mais vídeos aí no canal. E deixar o seu gostei aí no vídeo para me ajudar, beleza? Valeu pessoal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend